Quando você diz que me quer O coração chora de dúvidas Se realmente quer porque não fica comigo Dói no coração em saber Que existe outro alguém com você Ganhando seus abraços e seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro Um lindo momento de amor Que no pensamento ficou Será que em nenhum momento Sente o mesmo Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim Me seduziu Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim Me seduziu Me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro Um lindo momento Um lindo momento de amor Que no pensamento fico Será que em nenhum momento Sente o mesmo Quem ama quer estar sempre perto Sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim Me seduziu Me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não Quero só você, vai Se era pra ser assim E aí Então por que cuidou tão bem de mim Me seduziu Me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim Me seduziu Me enfeitiçou Me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Oh, 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 oh Obrigado.